Pena que eu não posso ser A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Essa é mais uma do top Se você quiser ganhar um grande amor Eu mesmo a minha vida que dá pra você Juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente vê Quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar a altura da sua visão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração E no correndo das mixagens Orelha Mix de Itamaratubaia Doando danado pra ganhar um pão E não tem um procedão É que eu não posso mudar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Se você quiser ganhar um grande amor Eu sempre as melhores pra você Juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente vê Quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar a altura da sua visão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração O vilão mix Coloca essa galera pra dançar Doando danado pra ganhar um pão E não tem um procedão Produção As vizinhas De sereno Meu violão modado Me sentado em sua janela Eu era o seu namorado O William Nix, te inovando sempre, pra você não parar de dançar Viu, eu vizia do céu, cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abri a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo, de poesia sem dúvida e outrora O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou pegar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo, e pra você fazer serata O William Nix O predador da controvérsia Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não me diga que eu fui O predador da controvérsia Se fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim O William Nix O William Nix Inovando sempre Pra você não parar de dançar Não, não me diga Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Te peço humildemente Não, não diga que eu fui Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre O William Nix O William Nix Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão E te roubou de mim A altura O absurda O William Nix O predador da concorrência Yeah Essa é mais uma do top Ela não liga pra mim A paixão O William Nix Disse meu irmão descansado Fez pouco caso da minha canção Disse que eu tava furado Ela não tá nem aí pro meu canto Dos meus acervos de amor A ela meu sentimento é delito Pois até te mira a dor Eu gosto dela Meu Deus O William Nix Sempre as melhores Só pra você Eu gosto de mim Estou pensando em ela Daria tudo o que eu tenho Pra eu Com ela Daria tudo o que eu tenho Pra eu Com ela Giro Remix Oficial Não liga pra mim A paixão Que se eu tô tão desprezado Fez pouco caso da minha canção Que se eu tava furado Ela não tá nem aí pro meu canto Dos meus acervos de amor A ela meu sentimento é delito Pois até te mira a dor Eu gosto dela Meu Deus O William Nix É o melhor É do fim do que eu Estou pensando nela Daria tudo o que eu tenho Pra tocar Com ela Daria tudo o que eu tenho Pra tocar Com ela Daria tudo o que eu tenho Pra tocar Com ela Com ela Daria tudo o que eu tenho Pra tocar Com ela O William Nix E aí concorrência Encara mané E aí E aí E aí E aí As vezes a minha cabeça Parece Bate tudo o William Nix O William Nix Simpras Melhores Pra você Vem trazer Desse amor Arrancar Minha dor Suave Ferida Bate Giro Giro remix Oficial Volta morrendo pra vir Vem você Seu seu Traz de volta O William Nix O William Nix Coloca essa galera Pra dançar Pra dançar Parafuso Estão me chamando Este louco É você Vem trazer Vem trazer Vem trazer Desse amor Arrancar Minha dor Eu sou Ave Ferida Bate Um Fulcro De saudade Volta Correndo pra vir Vem você Desse Traz de volta Vem, De saudade Vem show Desse Seus Tavam As 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 Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É um dever, o seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever, o seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Eu tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária, às vezes penso em falar contigo Orelha no mix, você pode até copiar Mas igual? Jamais Existem momentos na vida E lembramos até morrer Essa é mais uma do papo O William Mix, o predador da concorrência Carrego uma triste lembrança Que o bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui seresteiro das noites Cantei vendo o alvorecer O William Mix Olhando com os bingos da chuva Inovando sempre, pra você não paga Fui seresteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Olhando com os bingos da chuva Por isso pra lhe oferecer O William Mix Sempre as melhores pra você Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra E nela a palavra de Deus Por isso pra lhe oferecer O William Mix Você pode até copiar Mas se vão, já vão Precisam de salhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas E cantei na sua lua Fui ceresteiro das noites Tantei vendo o alvorecer Olhando com os bingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Tantei vendo o alvorecer Olhando com os bingos da chuva Por isso pra lhe oferecer O William Mix Vamos, dale! Vem embora, vem, vem, vem amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem embora, é noite de luar De luar Só você, só você quer me beijar Essa é mais uma do top O teu amor É a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar Quero te entregar os meus carinhos Vem embora, é noite de luar Só você, só você quer me beijar O William Mix Sempre as melhores pra você Vem embora, vem, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Eu sei que vou sofrer Eu não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você O William Mix Você pode até copiar Mas igual? Jamais Este jovem que está sempre a despedir O William Mix Só você, só você quero beijar O William Mix Vamos, dale! E aí, concorrência Passou mal? O Zabu já está aqui Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou Jogo no chão Como vou querer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outro sonho Essa é mais uma do top O William Mix É o melhor Só quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa bruna Oficial Não é perdiço o destino de quem ama O que se ama Não é perdiço o destino de quem ama Me abandonou Me abandonou Jogo no chão Como vou querer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer Louco só me procurar Mas perdiço o que você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir O William Mix A uma deusa bruna Sim, para os melhores Só para você Não é perdiço o destino de quem ama O que se ama Ninguém Não é perdiço o que você Mais perto do que você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir O William Mix Oficial Não é perdiço o destino de quem ama O que se ama Não é perdiço o destino de quem ama O William Mix E bota com corranice Pra dançar Quem é você Que me escreve cartão de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis identificar Essa é mais uma do top O William Mix Quem é você Que me faz curas de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa o que você seja Só quer sentir seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou demesa Nada é do amor ou apaixão Quem é você, me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você, me diga logo Seja quem for, quero saber Seja quem for, quero saber William Meeks Arrra, repita garoto Esse é o brother da galera Encármame O William Meeks Sempre as melhores pra você Todos vocês Toda noite liga pra mim E nunca jura de amor sem fim Tem mais que liga sem me dizer Quem é você, me diga logo E bota a concorrência pra dançar Não liga por dinheiro, beleza Nada é do amor ou apaixão Quem é você, me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você, me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Chinga o gravão ali, concorre em Tiago Você pode até copiar Mas igual, jamais William Meeks O predador da concorrência Yeah Aonde está você? Procure, não vejo Essa é mais uma do top William Meeks Yeah Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te deixe Toda noite liga o mundo Pelas ruas Nos lugares onde eu ia me encontrar Olhos da vida Olhos da vida Pelas ruas Seja soltura Sonidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Aonde está você? Eu cuido, não vejo Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não me esquece William Meeks William Meeks Sempre as melhores pra você Se quiser que já me esqueceu É mentira Você não me esqueceu não Uma paz Uma paz não violenta Quando morre Ela volta Ela volta Outra ruas Eu sinto saudade No coração Não me esqueceu não Bota a concorrência pra dançar Viu meu corpo, me deu meu amor Quanto é o meu desejo Comenta o meu Será que é feliz? Só sei que até hoje Tive saudade do que eu esqueci Sinta o gravão aí, concorrência Weird Mix, em cara, mané Você pode até copiar, mas igual? Jamais E aí 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 E aí